De acordo com a polícia do Piauí, Jefferson Luan Sampaio da Cruz também era conhecido por Coyote e era morador da rua Campo Maior, do bairro São Joaquim, na zona norte de Teresina. Ele já teria várias passagens pela polícia através de suas práticas criminosas. E suas passagens pelo sistema prisional acabou criando laços com organizações criminosas de outros estados. Dessa vez, ele teria participado de um assalto a banco na cidade de Anajatuba, no estado do Maranhão. Em confronto com a polícia, ele acabou sendo morto através de uma troca de tiros, como explica o coronel Paulo de Tasso, comandante de policiamento metropolitano da capital. Ele já tem uma ficha larga no mundo do crime. Ele pratica assalto a banco, correios, rouba veículo. E há muitos dias a polícia militar, através do serviço de inteligência, tem feito seu monitoramento. E sabíamos que na realidade ele estaria atuando aqui no Piauí e no Maranhão. Com informações que ele poderia ter participado do assalto ao Banco do Brasil, da cidade de Numa. Então, com essas informações, durante o tiroteio, ele veio a óbito com a polícia militar do Maranhão. Pessoal altamente perigosa, novo, mas com uma larga ficha criminal. Jefferson Luan já tinha dado muito trabalho para a polícia do Piauí, aqui na cidade de Teresina. Com imagens de Ribamar, Chico Filho, na Mira da Notícia. Com imagens de Ribamar, Chico Filho, na Mira da Notícia.